Glório, tristeza e dor. A família dos policiais ainda tenta entender o que aconteceu. E quando a gente perde um companheiro, mesmo assim a gente não estando hoje fardado, a gente estando na reserva remunerada, mas a gente não deixa de ser sargento, você entendeu? Então é muito lamentável, é muito triste a gente perder companheiro e principalmente parente. O soldado Matheus Souza Cunha, de 24 anos, e o cabo Rafael Francescato Lima, de 38 anos, foram velados no Batalhão da Polícia Militar de Rio Verde. Familiares, amigos, colegas de farda e autoridades prestaram as homenagens aos policiais. Os militares morreram depois de se envolverem num acidente de trânsito durante uma ocorrência no perímetro urbano da BR-452 em Rio Verde, no sudoeste do estado. Tudo aconteceu na tarde de ontem. Outros dois colegas continuam internados em um hospital particular. O soldado Matheus servia à corporação há pouco mais de três anos e sempre foi apaixonado por esse serviço. Ele partiu deixando uma filha de oito meses de vida. Rafael foi promovido a cabo da CPE por ato de bravura em dezembro de 2020, há pouco mais de um mês. Ele deixou três filhas e uma dor irreparável. Apesar da pouca idade, Matheus entrou na Companhia de Policiamento Especializado em dezembro de 2018 e fazia questão de mostrar a sua paixão pela profissão que escolheu. Ele também gostava de cantar para os amigos nas horas vagas. Música Forças de segurança pública acompanharam o cortejo que passou pelas ruas de Rio Verde até o cemitério São Sebastião. O enterro foi marcado pelas honras militares. Os policiais militares, cabo Rafael Francescato de Lima e soldado Matheus Souza Cunha, apresentar arma. Carregar, apontar, fogo!